As causas ainda estão sendo investigadas, mas o homem usou uma arma que dispara chumbinhos para atingir uma cadela no bairro Caminho da Luz. Ele foi autuado em flagrante por maus tratos e vai responder em liberdade. Já a cachorra, que se chama Kira, foi atendida por veterinários e vai ter que passar por uma cirurgia. Ela corre o risco de perder parte de um dos pulmões, mas já está em casa com a família. Obrigado.